Oi meus amores, tudo bom minha gente? Eu espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, gente, é um vídeo de transformação. Sim, vamos transformar a dona Amanda, transformar. A gente não vai fazer nada, tipo, cortar cabelo, nada disso por enquanto, porque ela tá querendo fazer uma transformação bem radical aí. A gente vai compartilhar com vocês. Hoje vamos arrumar cabelo, vamos fazer make assim, né, do jeito que nós sabemos fazer. Porque, na realidade, eu vou fazer nela, né, vou pôr um mega também pro cabelo dela, fica bem grandão, vou enrolar. Gente, então aguardem aí o vídeo de hoje, tá muito legal, então bora conferir. Não esquece do seu gostei aqui embaixo, já se inscreve aqui no canal. Quem tá acompanhando os vlogs aí já sabe que vai ter muitos conteúdos legais chegando aí no canal, tá bom? Ai, meu cabelo tá colando. Ao contrário da dona Amanda Maria, meu cabelo, eu gosto langos, ó. E ela já gosta curto. Mas, enfim, gente, já se inscreve, me acompanha no Instagram, que eu tô sempre por lá, compartilhando meu dia a dia com vocês, tá bom? E é isso, simbora pro vídeo. Bom, gente, vou gravar aqui no escritório, porque a claridade aqui tá boa. E no quarto a gente tá com um tapete grande, mostrei nos stores, quem me acompanha por lá, viu? E daí, pra não cair cabelo, essas coisas a gente vai gravar aqui no escritório mesmo, ó. Já fiz aqui uma meio penteadeira com todas as coisas que a gente vai usar, make, pincel, tudo mais. A Amanda tá ali, ó. Oi! Preparada? Um pouquinho de medo, garotinho. Quer, quer, quer. Tá sabendo, né? Ai, ai. Então é isso, gente. Vou gravar pra vocês tudo o que a gente tá fazendo, tá? O que a gente for fazendo, na realidade. Opa, querida, ficou escuro. Então tudo que a gente for fazendo eu vou gravar pra vocês. A extensão de cabelo que eu vou usar é lá da Resistible Me, ó. Então é uma extensão de cabelo natural, tá? Então dá pra fazer chapinha, dá pra enrolar e tudo mais. E eu vou enrolar ele pra combinar com o cabelo da Amanda, né? Que eu também vou enrolar o dela. E é isso, gente. Eu tô bem ansiosa pra ver o resultado. Eu vou dar meu voto pra ver se eu gosto ou não dele comprido. Mas eu acho que não, porque meu cabelo já era bem longo. E, né? Olha o que eu fiz com ele. É. O cabelo da Amanda tava do tamanho do meu. Sério. O tamanho do meu, assim, ó. Aí ela foi cortando, cortando, cortando. E ela também que tá. E ela já quer a menor ainda. Gente, eu tava falando pra Ju, o cabelo curto é um caminho sem volta. Eu achei, sabe? Eu fui cortando. Aí passou dois dias, eu cortei mais um pouco sozinha. Aí passou mais algumas semanas, eu cortei de novo. Aí ele tava assim. Quando eu vim pra cá. Aí a Ju cortou pra mim desse tamanho. E eu já tô vendo umas loucuras aí. Ela já tá querendo encurtar mais ainda a juba dela. Mas quando ela for cortar dessa vez, eu gravo pra vocês. A outra vez a gente não gravou. E vocês falaram, mas por que ela gravou? Então é isso, gente. Bora lá. Ah, e sinta que a gente vai ver o look também. Eu vou pôr um vestido de festa. Vou pôr não, né? Eu vou dar pra ela vestir. Ela vai se vestir sozinha. Um vestido de festa. Daqueles que eu recebi lá da Ever Pretty. Acho que é assim que fala. Então ela vai vestir também. Gente, tá muito legal. Então bora lá. Gente, olha a nossa penteadeira improvisada. Em cima da caixa do ar. Então trouxe tudo pra cá que a gente vai usar. Make. Aqui são sombras. Coisa pra sobrancelha. Iluminador. Tudo de tudinho. A minha base é um tom mais escuro que a dela. Mas eu vou misturar com um pouquinho de primer. Pra ela ficar um pouquinho mais clarinha. Essa mistureba, gente. Contorno. Corretivo. Os pincel. Esse aqui é o fixador que eu vou passar no cabelo dela. Que é lá da Let Me Be. Ó. Show. E é isso, gente. Passando pra cá a chapinha que eu vou usar. Que esse aqui também é lá da Irresistible Me. E a extensão de cabelo também é de lá. Opa, tá muito crer, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só. Então a extensão de cabelo, ó. É cabelo humano. Eu vou deixar o site deles aqui embaixo. Tem muita coisa legal lá. Então é isso, gente. A Mory esprendeu o cabelo aqui, né? Porque a pessoa precisa de espaço pra poder fazer as coisas. E vamos começar. O que que eu vou fazer? Eu vou começar fazendo a pele, né? Maquiagem assim, né? Tentativa. Da Amanda. Depois eu faço o cabelo. Arrumo tudo certinho. Vou fazer uma chapinha na raiz dela. Quem não sabe, ela faz ENE, né? E depois eu vou pôr o Mega. Já fiz caixa nas pontas do Mega. Olha só. O Mega já tá com caixinho, ó. Então depois eu vou pôr o Mega também pra ficar bem cabelão. Assim, ó. Vai ficar legal. Então, bora lá. Gente, vou começar limpando o rosto da Amanda. Com lencinho demaquilante pra tirar toda a oleosidade. Não, tá oleoso. Tá quieta na cabeça? É limpe. Tá parecendo a babi quando eu vou limpar a cara dela. Fica fugindo. Ô, meu. Fecha a boca, senão eu vou limpar seus dentes também. Deixa eu tirar. Não pode ser mexida de nada. Não puxa, mas não dá mais cabelo. Agora eu vou agarrar. Vou passar um... Na realidade, é uma coisa pra deixar a pele mais sequinha, né? Como se fosse um prime pré-maquiagem. E o que eu uso é da Boticário. Já compartilhei com vocês em vários vlogs. Vou passar no corretivo. O corretivo que eu tô usando é da... Ah, meu Deus. Ruby Rose. Da Ruby Rose, gente. Gente, olha só. Já apliquei o corretivo. Espalhei com esse pincelzinho aqui, ó. Língua de gato. Língua de gato. E o que eu vou fazer? Onde ela tem esses pontinhos assim, ó. Espinha. Essas coisinhas. Eu vou aplicar também o corretivo. É uma espinha. É o quê? É mancha. Gente, o ideal é que seja claro, tá? O corretivo, ó. Esse aqui é um pouco mais claro pra mim. Então é ele que eu tô usando dela. Aplica lá nas mãos. Por quanto é manchinha que tem, eu vou passar pra tampar. Gente, agora eu vou misturar aqui, ó. A base que eu uso com um pouquinho de primer, que ele é mais clarinho. É um creme branco também, que pode usar, ó. Mistura bem pra passar. Vou passar no rosto dela com esse pincelzinho aqui, ó. Eu vou passar no rosto dela com esse pincelzinho aqui, ó. Gente, olha só. Na câmera, a gente tá olhando aqui, tá mais amarelinho do que o normal mesmo, ó. Mas não tá assim na vida real. Agora eu vou passar um pó clarinho pra selar tudo essa meleca aqui. Gente, vou usar esse quarteto aqui, ó. Pra fazer a sobrancelha da Amanda. Vou usar a cor mais clara, porque ela é mais branquinha, né? Vambora lá. A diferença é uma sobrancelha, gente. Misericórdia. Temos uma sobrancelha. Gente, vou fazer essa outra sobrancelha do lado de cá e já volto aqui, senão vou fazer... Vai ficar escuro, ó. Vocês não vão enxergar nada já. But time is it. Temos sobrancelhas prontas. Yeah! Agora, gente, o que eu vou fazer? Vou fazer o contorno, vou passar um blush. Eu não sei, eu faço o zói. O que eu faço no zói dela, hein? Não sei. Vamos tentar fazer alguma coisa nessa cara aí. Gente, vou usar uma corzinha marrom aqui, ó. Pra tentar fazer alguma coisa. Vamos ver o que vai dar. Tcharam! Olha, que bonitinho! Gente, usei marrom ali pra fazer esse negócio. Vai ser nem um som de estreia. E agora eu vou usar uma cor brilhosa pra fazer dentro. Um pouquinho mais claro. Vai ser nem um som de estreia. Meu pai, amado! Vai ser nem um som de estreia. Gente, olha isso. Olha que... Que raio de estreia. A grande doce. Gente, olha essa! Olha, gente. Primeira vez que eu faço uma sombra dessa. Fecha o zói. Olha que bonitinho. Fiz um delineado ali também com um lápis de olho. E agora eu vou fazer o contorno e passar um brecha e um batom. Daí vamos arrumar o cabelo. Qual é a sua nota para a maquiagem da dona Juliane Maria? Um, cinco ou dez? Ah, gente. Dá o desconto. É a primeira vez que eu faço. Então, ó. Super linda! Eu ainda não vi depois que ela terminou de finalizar aqui o zói. Daqui a pouco eu vou dar uma olhada ali. É a primeira vez que eu faço. É só um pouquinho. Socorro! Eu preciso também. Tá bom. Agora vamos de... Ah, sai, gente. Vamos de iluminador. Ah, não. Por que você não se mais? Amanda! Eu não acho bonito. Acho assim. Eu não acho bonito. Tô na pontinha do nariz, sai. Deus me lembre. Passa o zói. Na bochecha. Gente, meu nariz... Eu já quase me afogo em dia de chuva. Ela... Oh, meu Deus amado. Quer eu passar o iluminador? Na bençola aqui, que fica bem bonito. Debaixo da sabacela. Debaixo da sabacela. Na loja da sabacela. No queixinho. Passa aqui também? Não! Agora... Vamos passar um brush. Dá um sorrisinho. Gente, olha só. O batom, eu vou usar esse daqui, que já é da Amanda. Ele é marromzinho assim. E o lápis é da mesma cor. E é da Jecti. Deixa eu ver se tem cor. Gosto tanto, olha o tamanzinho. Aqui na câmera ele tá meio vermelho, mas ele não é vermelho. Ele é marrom, tipo um telha a cor dele, né? O quê? Telha. A cor é... Ah, é. Marrom 50. Batom mate. E o lápis é da mesma cor para fazer o contorno. Então, bora lá. Ó, muito cuidado com os contornos. Não vem fazer... Não vem fazer vocal não, moleque. Vai. Eu vou rabiscar a sua cara. Vai. Vai. Eu não sei deixar outra pessoa passar batom em mim. Como é que faz a boca? Assim, ah. Ah, ah. Eu vou pintar o seu dente. Vai com isso. Ai, tá muito calor. Ai. Eu vou pintar o seu dente. Amores, maquiagem terminada. Olha, gente. Agora vamos arrumar o cabelo. Já deixar a chapinha esquentando ali. Vou alisar mais a raiz dela. E dar uma viradinha nas pontas para pôr o mega. Eu não sei quem você é. Eu não sei o que você está passando. Por que você tem scars. Desde que você está passando a porta. Eu estou tentando acertar você. Porque eu sinto você. O que é a história para contar? O que é a história para contar? O que é a história para contar? O que é a montagem que você está tentando subir? O que é a história para contar? Olha só. Fiz os cachinhos no cabelo da Amanda. Eu vou passar o dente depois para dar uma soltada. Agora vou pôr o mega. E olha só como é que está atrás da mão dela. Olha isso, gente. Que bonitinho. O cabelo dela pega a caixa muito fácil. Antes de pegar a caixa e ter um. Ó. Que engraçinha. Fiz com a chapinha mesmo. Bem de boas. Agora vou pôr o mega. Tchau. 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 Amores, olha só Dona Amanda ficou pronta Tcharam Olha o cabelo, deixamos assim enroladinho mesmo Porque o Mega não deu certo, né? O Mega falhou Ó, e os vestidos de festa que eu tinha Ela escolheu este daí, ó Ela é da Ever Pretty Lindo, lindo, lindo Olha só, gente, que graça Ficou show de bola Primeira vez que você veste um vestido assim, né? Eu provei um pro seu casamento E daí desisti, lembra? Ah, é, mas assim de... Vermelho, sereia E make? O que? Primeira vez que faz uma make assim? É, mas em rocão E o cabelo? Eu tentei fazer já várias vezes com chapinha Mas não pegava Ficou bom, gente? Olha minha make, ó Eu que fiz, ó Fiz um delineador Gente, arrasei Vai dizer que não E é isso, gente O resultado da Dona Amanda Pra sair com o crush Está prontíssima Tcharam Deixa o crush de cabeça Comenta aí embaixo O que vocês acharam Se gostaram E aí, qual que é a sua nota Para a minha produção? 10 Ah, muito obrigada Gente, comenta aí o que vocês acharam Ó, Dona Amanda Ficou pleníssima Agora é só sair Só marcar a sua janta É Amores, viemos finalizar o vídeo Dona Amanda pleníssima Aqui, ó Tcharam Nossa, deixa eu tirar meu pica-pau aqui Porque esse pica-pau Minha franja Está arrebitada para cima E, gente Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Transformando a Dona Amanda Aí, né Porque eu precisava de um help Tadinha Coitado Quer apanhar mesmo Gente, se gostou Não esquece Deixar o seu gostei aqui embaixo Tá bom, gente? Aproveita e já se inscreve no canal É de graça Não tem custo nenhum E deixa a nota Para a make Ah, é mesmo Você nem fecha o olho Fecha o olho assim Para elas verem Olha só, gente Fiz mais clarinho dentro Um pouquinho mais escuro aqui fora E ainda fiz um delineado Com lápis de olho ainda Acho que rasei Nunca se tiver feito uma maquiagem dessa Eu fui fazendo assim Eu falei, ah O esfumado tem que ir assim Para ela atacar até não querer mais Está cansado É, e fui fazendo, gente Deu do que deu Gostei do rastado Dá para sair com o crush, né? Com o look da sua nota É, comenta aí, gente O que vocês acharam De 1 a 10 Assim, a gente Sejam bondosos, tá? Não vamos? Tá bom Então sejam bondosos Deixa uma nota bem legal aí Comenta aí Como é que eu me saio Na minha maquiagem e tudo mais O cabelo a gente ia colocar um mega Só que a diferença Foi gritante Do tanto Do volume de cabelo Do mega Para o volume do cabelo Que a Amanda tem É muito cabelo Mesmo se eu tivesse deixado liso O volume do mega Não ia dar conta Do volume do cabelo dela Então Acabou que a gente Optou por deixar assim Solto mesmo E Comenta aí Se vocês também querem ver O próximo corte de cabelo Da Amanda Que a gente A gente vai gravar Para vocês Ela tá doida A gente vai fazer Um chanel Batido de bico Assim Vou deixar no ar Então é isso Meus amores Não esquece do gostei Se inscreve aqui no canal E nos acompanha no Instagram Vou deixar passando aqui na tela Os nossos Instagram O meu E o da Amanda Tá bom? E é isso Um beijo Fica com Deus Tchau Tchau, gente